O alto representante para a política externa da União Europeia, José Porel, alertou nesta quarta-feira que a guerra na Ucrânia está entrando em uma nova fase perigosa e com um cenário temeroso, porque a Rússia está recuando da guerra convencional e ameaçando usar armas nucleares. Em discurso perante a sessão plenária do Parlamento Europeu, o chefe da diplomacia europeia disse que as notícias do campo de batalha são boas para a Ucrânia, que está retomando a ofensiva.